Salve galera tiozão japanária mais um jogo comentado e o título de hoje é Piretis Outlaws leia de sessão para ver o preço promocional deste jogo com 35% de desconto antes de mais nada se você não é inscrito no canal inscreva-se ative o sininho para receber as notificações pois todo dia vai ter um jogo em promoção por aqui seja ele antigo ou mais recente aproveita esse seu like compartilha com os amigos que vai ajudar em muito negoção no canal valeu mesmo em pessoal nunca perdi nada é de graça escrever aqui no canal dá essa força aí valeu Piretis Outlaws é um jogo de cartas e estratégia por turnos com gráficos poligonais 3D visão lateral 2D durante a ação e visão aérea 3D no mapa da navegação jogo de uma música só você é um pirata fora da lei luta em batalhas contra inimigos para ganhar coins que serão usados para fazer upgrade de suas cartas e no final de cada batalha você pode escolher uma entre três cartas para usar em uma próxima batalha e as balas emo é que definem o fim do turno ou seja sem balas compulsoriamente você mesmo terá que encerrar o turno socos não usam balas portanto deixá-los para o final do turno é a dica do tiozão japa vou ler a sinopse para vocês Piretis Outlaws é um jogo de cartas roguelike com estilo de arte papercraft repleto de conteúdo navegue pelos mares mais perigosos derrote todos os bandidos e seus mestres em combates tensos a expedição será repleta de emboscadas e desafios então prepare-se monte seu baralho de cartas e planeje combos mortais para se tornar o pirata mais famoso características 3 modos de jogo com regras únicas 16 heróis com visuais desbloqueáveis mais de 700 cartas e 200 grandes líquias mais de 150 bandidos e mais de 60 chefes únicos muitos desbloqueáveis todos os sete capítulos inclusos desculpa desculpa três modos de jogo com regras únicas e nem cima a expedição roguelike no modo navegação escolha entre diferentes rotas em horizontes variados lutando contra todos os piratas e bandidos que estiverem no caminho adicione novas cartas ao seu baralho ou melhor elas e obtenha relíquias para sobreviver à viagem ao jogar você ganhará reputação para desbloquear novos mapas cartas e muito mais ao atingir 9.999 de reputação você desbloqueará o modo difícil com inimigos mais difíceis e desafios únicos em frente dos inimigos mais poderosos no modo da arena construa um baralho com cartas e relíquias de cada capítulo para criar o guerreiro pirata perfeito e lutar contra campeões poderosos a cada dez batalhas o chão da arena aguarda os melhores desafiantes teste sua força e conhecimento com uma bebida no modo briga na taberna escolha pacotes prefeitos antes de cada primeira batalha e derrote ondas de piratas para lutar contra o imponente taberneiro domine 16 heróis diferentes e desbloqueie novos visuais jogue como 16 piratas diferentes cada um com habilidades e mecânicas únicas leia futuro com a cartomante comande uma fera com a domadora de ursos ou fique o furioso com o frango conforme você joga você desbloqueia novos visuais com cada personagem começa sua próxima partida como uma lenda steampunk ou encontre visual mais assustador construa seu baralho com mais de 700 cartas para batalhar contra mais de 200 inimigos aumente o nível do seu jogo com novas cartas que você irá desbloquear à medida que avança nos diferentes mapas com mais de 700 cartas e 200 líquias cada partida será única construa baralhos e melhores como os mortais e prepare-se para enfrentar os desafios mais difíceis enquanto aprende a lutar com mais de 150 bandidos regulares e 60 chefes todas as atualizações gratuitas incluídas os direitos outlaws recebeu várias atualizações desde o lançamento original e todas elas estão incluídas gratuitamente na edição do console briga na taberna a arena recompensas ilhas perdidas terras do norte mares orientais porto elísia e mais fim da sinopse o jogo não está traduzido para português brasileiro para variar mais um jogo comprado em promoção com desconto de 50 por cento a 44 reais e 25 centavos em uma promoção passada hoje está com desconto de 35 por cento a 58 reais e 43 centavos válido até o dia dia 21 de dezembro de 23 na passagem de história publicado por blitz works censura 10 anos por conter drogas ilícitas é para onde eu dou local lançado em março de 2023 classificado como estratégia informação importante é platinável galera peço humildemente para curtir este vídeo para quem escutou e assistiu até aqui compartilhe com os amigos e se inscreva no canal não custa nada e assim posso trazer mais conteúdo a todos vocês gratidão te usam já para agradecer sua visita no canal até o próximo vídeo e aí e 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.